Oh, que alegria será, quando Cristo aqui volar. Com os anjos sobre as nuvens, e com Ele me encontrar. Subirei cantando glórias, para sempre estarei. Com Jesus e sua igreja, no palácio do meu rei. Aqui no mundo há tristezas, lutas e tribulação. Mas quando Jesus voltar, subirei para a cião. Lá está o meu descanso, para sempre a me durar. Com Jesus e sua igreja, no palácio do meu rei. Quando o fim dar a jornada, nesta peregrinação. Em meu Senhor dormirei, até a ressurreição. Com os salvos eu subirei, para morar em cião. Lá então contemplarei, o palácio do meu rei. Lá no país dos remidos, a nova Jerusalém. Na terra já transformada, purificada também. Morarão todos nos justos, por Cristo glorificados. Para sempre estarei, no palácio do meu rei. No palácio do meu rei. No palácio do meu rei. Caminhando nestas placas, Certo abraço do meu rei. Minha alma sequiosa, um oásis que encontrou. Vem depressa descansar, em Jesus o Salvador. Vem beber da água viva, no oásis do amor. Água limpa e aventura. Minha senha me digam. No oásis do meu rei. 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 Vem depressa descansar, em Jesus o Salvador. Vem beber da água viva, no oásis do amor. Vem beber da água viva, no oásis do amor. Vem depressa descansar, em Jesus o Salvador. Vem beber da água viva, no oásis do amor. Vem beber da água viva, no oásis do amor. Vem beber da água viva, no oásis do amor. Vem beber da água viva, no oásis do amor. Vem beber da água viva, no oásis do amor. Vem beber da água viva, no oásis do amor. Vem beber da água viva, no oásis do amor. Não tinha força para levá-me do pecado, Mas Jesus contou-me a mim. Hoje sou por Ele resgatado, Amorado pelo sangue seu por mim. Amorado pelo sangue seu por mim. Amorado pelo sangue seu por mim. Hoje sou por ele resgatado pelo sangue seu por mim. Amorado 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 pelo sangue seu por mim. Quando eu contendo os altos céus, me lembro da cruz. Me lembro de Deus em Cristo Jesus, reconcilhando o mundo consigo na cruz. Ninguém me ouvi sofrer a si, somente Jesus. Sofreu, sofreu, sofreu por mim, gravado na cruz. Com tal sofrimento o Espírito prendeu. E morte horrenda, culpado fui eu. Amém. 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 Ser Cristo aqui é meu guia Seguro estou Pois um dia fui lavado No sangue do meu Senhor Estou seguro Camino contente Guardo comigo A boa semente A boa semente A boa semente Ó vós que tem de sede Sede de salvação Vinde as águas da vida Manancial de perdão Vinde com praia e sem dinheiro Jesus tudo quer conceder O leite, o mel e o vinho Farão vossa alma viver Ó vós que tem de sede Vinde todos a mim Bebei da água da vida Na fonte que não tem fim Vinde com praia e sem dinheiro Jesus tudo quer conceder O leite, o mel e o vinho Farão vossa alma viver Deixai o mau caminho Deixai o mau caminho Caminho da perdição Vinde a mim todos vós Eu vos darei o perdão Vinde com praia e sem dinheiro Jesus tudo quer conceder O leite, o mel e o vinho Farão vossa alma viver Farão vossa alma viver Farão vossa alma viver Contigo meu Senhor Eu sempre quero estar Gozar do teu amor Tua graça desfrutar Eu quero meu Jesus Sempre te obedecer Andar na tua luz E só pra te viver Eu quero ser Um forte lutador Levando o evangelho Ao homem pecador Tu és o salvador De tudo o que crê E das felicidade A quem te obedecer Contigo meu Senhor Contigo meu Senhor Desejo ser fiel Mostrando o teu favor Ao homem que é incrél Dizendo que a verdade Só em ti pode estar Vivendo em santidade E sempre te amar Eu quero ser Eu quero ser O forte lutador Levando o evangelho Ao homem pecador Tu és o salvador De tudo o que crê E das felicidade A quem te obedecer Os tempos e coisas se mudam As flores sejam As flores se hão De secar Mas homem tipo Não te altera Jesus nunca te mudar Jesus nunca te mudar Jesus pra sempre O mesmo será Enquanto o tempo passar Os danos te passam Qual rio a correr E a vida Qual sonho vai desvanecer Mas Cristo jamais Mas Cristo jamais mudará Mas Cristo jamais mudará Pra sempre O mesmo será As grandes fortunas do mundo Jamais Hão de aqui Hão de aqui Se manter São coisas Que duram Muito pouco Mas Jesus Há de permanecer Jesus Há de permanecer Há de permanecer Jesus pra sempre O mesmo será O mesmo será Enquanto o tempo passar Os danos se passam Os danos se passam Qual rio a correr E a vida Qual sonho vai desvanecer Mas Cristo jamais mudará Mas Cristo jamais mudará Pra sempre O mesmo será O mesmo será O sol pode se tornar sombra O gozo O gozo Em tristeza Virar A vida E saúde Enfraquecem Mas Cristo Jamais Vai falhar Jesus Jesus Pra sempre O mesmo será O mesmo será Enquanto o tempo passar Os danos se passam Qual rio a correr E a vida Qual sonho Vai desvanecer Qual sonho vai desvanecer Mas Cristo Jamais mudará O mesmo será O mesmo será Isso Digitar Limitar Duas Desenvolvido Amém.